Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Emirata aqui mais uma vez, hoje trazendo três questões de razão e proporção, tá? Vamos dar uma olhada nelas aqui agora. Antes disso, como sempre, o que eu sugiro a vocês é dar um pauso no vídeo, olha lá na descrição o que tá o enunciado das três questões lá, tenta resolver e depois vem aqui conferir o gabarito, beleza? Então vamos lá, matemática básica, razão e proporção. Iniciando a leitura da primeira aqui, tá dizendo, ó... Primeiro, essa questão aqui é da VUNESP, beleza? Vamos começar. A razão entre as alturas de Fernando e Marina é de 7 oitavos, sendo a altura de Fernando 1,40, a altura de Marina é... Galera, então é o seguinte, ó, eu vou chamar aqui a altura de Fernando pela letra F e a altura de Marina pela letra M. Se ele tá dizendo que a razão entre Fernando e Marina é de 7 oitavos, eu já vou escrever aqui, ó, F sobre M, ou seja, por que F sobre M? Porque é assim que eu posso representar uma razão, tá? A razão pode ser representada na forma de fração sem problema algum. Então a razão de Fernando e Marina vai ser igual a 7 sobre 8, 7 oitavos. E agora que eu igualei duas razões, eu tenho o que nós chamamos de proporção, beleza? Então proporção é a igualdade de duas ou mais razões. Aqui eu igualei só duas. Uma vez feito isso, basta que a gente multiplique cruzado. Só que antes de multiplicar cruzado, eu tenho mais uma informação aqui, ó. O problema diz pra gente aí que a altura de Fernando é 1,40. Então no lugar de F, agora eu vou escrever 1,4 ou 1,40, tanto faz, tá? Os zerinhos que eu coloco aqui, não tem problema algum eu colocá-lo ou não. Então vou deixar só 1,4 sobre M, tudo isso daí vai ser igual a 7 sobre 8, tá? Então mais uma vez, se você colocou 1,40, não tem problema algum, vai dar o mesmo resultado lá no final. Pode ser 1,40, 1,400, 1,4000, é sempre a mesma coisa. Multiplicando cruzado isso daí agora, nós temos aqui, ó. M vezes 7 vai dar 7M. E eu tenho também que 8 vezes 1,4 vai dar 11,2. Tá aqui, ó. 11,2. Já fiz essa continha ali. Tá? Então se eu quero saber M, que é a altura da marina, eu vou ter o 11,2 dividido por 7, porque o 7 tá desse lado aqui multiplicando, passa pro outro com a operação inversa da multiplicação, que nesse caso é a divisão. E quando você for dividir isso daqui, você vai encontrar aí 1,6 ou 1,60 metros, que é justamente a altura de marina. Isso daí fica sendo a nossa letra C. Beleza, pessoal? Então, ó, se gostou, já deixa um like aí. Caso você não seja inscrito, se inscreve aqui no canal, porque aqui tem vídeos toda semana com a maior frequência possível. Se tem alguma dúvida aí também, deixa nos comentários que eu vou responder a todos. Vamos pra nossa segunda questão de razão e proporção de hoje, também da Banca Vunesp. Vamos ler ela aqui, ó. Preciso murar um terreno que possui 25 metros de comprimento. Se a razão entre o comprimento e a largura é de 5 terços, a extensão desse muro deve ser de... Bom, então, galera, olha só. É, eu entendo aqui que esse terreno, esse muro, né, ele é retangular, já que está falando ali sobre comprimento e largura. Então, eu vou tentar esboçar aqui um retângulo e eu vou colocar os dados aqui agora. O programa está me dizendo que ele tem 25 metros de comprimento. Então, aqui, ó, 25. E aqui embaixo, obviamente, também é 25, tá? Se é retangular, é o mesmo comprimento. Aqui eu não sei quanto que é. Eu vou chamar aqui de L, de largura, tá? Então, Lzinho pra cá, um Lzinho pra cá também. O problema ainda me diz que a razão entre o comprimento e a largura é de 5 terços. Bom, razão, comprimento e largura. Comprimento, então, vai ser o antecedente. E a largura vai ser o consequente. Isso daí, então, vai me dar comprimento sobre largura, que é 25 sobre L. 25 sobre L. Tudo isso vai ser igual à razão que ele já deu pra gente, 5 terços. Então, aqui eu coloco 5 terços. Coloquei duas razões sendo igualadas. Eu tenho o que nós chamamos de proporção. Então, feita a proporção aí, eu multiplico cruzado. Nesse caso aqui, antes de multiplicar cruzado, eu já vou simplificar. Como que eu simplifico? Quando eu tenho uma proporção, eu simplifico na horizontal ou na vertical. Eu nunca posso simplificar aqui, ó, na diagonal. Tudo bem? Então, vamos lá aqui, ó. Eu tô vendo que o 5 e o 25, ambos são divisíveis pelo próprio 5. Então, eu vou dividir. Quando eu divido 5 por 5, vai dar 1. E quando eu divido 25 por 5, vai dar 5. E agora, assim, eu multiplico cruzado. Lembrando que agora eu tenho 5 sobre L é igual a 1 sobre 3. Multiplicando cruzado, eu tenho L vezes 1 vai dar o próprio L, que é a largura. Enquanto 5 vezes 3 vai dar 15. Então, eu tenho aí, ó, 15 metros de largura. O que o problema tá pedindo, ó, é a extensão desse muro. A extensão desse muro, geometricamente falando, ele tá querendo saber qual é o perímetro dessa figura aqui, ó. Então, aqui eu tenho 15. Desse lado aqui, eu também tenho 15. E a gente pode fazer até mentalmente. Olha aqui, ó. 25 mais 25 dá 50. Enquanto 15 mais 15 dá 30. 50 mais 30, nós temos a letra A como gabarito, que é o nosso 80 metros. Foi? Então, mais uma questão aí da Vunesp, concluída com sucesso. Vamos pra nossa terceira questão. E se você chegou até aqui, é claro que eu mereço um likezinho e a inscrição aqui no canal, porque vai ajudar pra caramba e pra você não vai fazer falta, né, galera? Vamos lá pra nossa terceira questão de hoje, ó. Outra questão aqui da Vunesp. Tá dizendo o seguinte. A miniatura de um carro foi feita na escala... Olha aqui, ó. Escala, galera, é sempre uma razão, tá? Aqui tá 1 pra 30. É assim que eu leio escala. Quando eu escrever, eu escrevo 1 sobre 30. É a mesma coisa. Se na miniatura a distância entre as rodas é de 4,5 centímetros, no carro, em tamanho real, essa medida será de... Galera, o que que vem a ser escala? A escala é uma representação que você vai fazer, onde, nesse caso aí, uma unidade de medida no papel vai ser igual a 30 unidades de medida real, que seria o carro. O que que eu vou escrever? Basicamente é isso, ó. 1 sobre 30, que é a nossa escala. 1 sobre 30 vai ser igual a... Aí eu só tenho que lembrar o seguinte, ó. Esse 1 aqui é o quanto vai estar no papel. E esse 30 aqui é a medida real. Se é a medida real, a outra razão que eu vou colocar aqui pra formar a nossa proporção é o seguinte, ó. Tá dizendo aqui, se na miniatura a distância entre as rodas é de... Olha, na miniatura, então é a medida que vai estar lá no papel, né? Então aqui, ó, 4,5. Essa daqui é a medida que foi representada. Mas qual vai ser a medida real? Eu chamo aqui de x, tem aí uma proporção, basta multiplicar cruzado. Quando eu for multiplicar isso daqui cruzado, eu tenho 1 vezes x, eu tenho o próprio x. Enquanto 30 vezes 4,5, isso daí vai nos dar 135. Esse 135 aqui, ele vai estar em centímetros. Por quê? Porque o 4,5 está em centímetros, ó. Porém, quando você olha pras opções aqui, você está encontrando tudo em metros. Então a unidade de medida tem que ser diferente, não pode ser em centímetro. Se eu quero passar centímetro pra metro, basta que eu divida isso daí por 100, né? Por isso, centímetros. Então eu divido por 100, eu encontro aqui 1,35 metros. Foi, pessoal. Mais uma questão aí, ó. Três questões da Vunesp relacionadas à razão e proporção, ou seja, matemática básica concluídas com sucesso. Gabarito dessa questão, letra D. Espero que tenham gostado. Deixe qualquer tipo de comentário aí, sugestão também. Entra lá no grupo do Telegram pra falar comigo diretamente, tirar qualquer tipo de dúvida e sugerir questões que eu resolvo aqui no canal. Beleza? No mais, um abraço do professor Reinaldo Mirato.